Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você a nossa primeira tentativa de fazer de papelões formar armaduras romanas, nesse vídeo eu quero chamar sua atenção que com um pouco nós podemos fazer uma festinha de uma criança nós podemos fazer peças dentro da igreja, peças até infantis também, sem gastar muita coisa eu quero te convidar você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, estamos começando ainda compartilha esse vídeo para mais pessoas, se você não é inscrito se inscreve nesse canal eu quero te mostrar nesse vídeo, foi a nossa primeira tentativa e já conseguimos ter uma ideia não ficou aquela perfeição, os soldados, mas para quem nunca fez, eu achei que ficou bom e eu acho que nós conseguiremos melhorar mais ainda, então eu quero atingir nesse vídeo você que nunca fez nunca teve ideia, se poderia ou não ser possível, através de papelões, simples papelão, você conseguir formar heróis talvez pais, talvez pais querendo fazer um Capitão América, um Batman, né, a festinha do seu filho e talvez não tenha condição financeira, então eu quero nesse vídeo alcançar você uma classe humilde, uma classe simples porque quem tem condição financeira vai reprovar, vai dizer que faria até melhor quem tem condição financeira, certamente eu diria isso mas, para quem não tem condição, vai saber entender como é importante a gente aprender para quem não tem condição, ter o mesmo, a mesma inspiração em conseguir fazer e alcançar festinhas de criança peças na igreja, então por favor, assiste esse vídeo Boa tarde pessoal, eu sou o Pastor Delmo e estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que em desaventurismo você consegue tirar um luxo passando, nós estamos precisando para a nossa igreja de fazer peças, fazer coreografia e aí eu pensei como eu vou fazer, já que para você comprar sai muito caro nem todo mundo tem condição, e aí passando para alguns lugares coisas que as pessoas jogam fora, como papelão, está vendo, papelão algumas coisas assim você consegue tirar desses produtos aqui você consegue tirar o luxo do lixo observe, vou mostrar para vocês com detalhe o que nós estamos fazendo para você que deseja até pensar, que tem essa criatividade, essa ideia observe aqui no papelão está vendo o papelão no chão, vocês estão vendo? olha, já estamos começando a fazer já alguns modelos observe aqui nesse papelão, nós estamos conseguindo fazer alguns modelos observe que nós fizemos aqui já um modelo do braço Pastor Delmo, o que está fazendo? eu estou fazendo uma armadura romana queremos fazer aqui na igreja uma peça, queremos fazer peças, coreografia e eu estou acontecendo de fazer armadura romana qual o objetivo desse vídeo? o objetivo desse vídeo é para você perceber que você pode ter criatividade sem gastar muitas coisas talvez para o seu filho você quer fazer aquela festinha fazer um soldado, capitão américa, algum herói que a criança gosta você pode formar esse herói fazer a roupa, fazer a armadura tendo criatividade é a primeira vez que eu estou fazendo mas na primeira vez eu já vi que dá para ter é claro que no decorrer do tempo a gente vai melhorando vai ter novas criatividades outras maneiras, outras ideias quando tem as roupas, as armaduras por exemplo, estou fazendo aqui a armadura romana observe que a armadura romana ela já está na frente da armadura romana e a parte de trás da armadura romana e você percebe que aqui nós fizemos uma parte para dar um um tom de músculo quando nós cobrimos o que é feito depois? com folha de papel fino aquele papel que muitas das vezes é feito para cobrir e fazer uma pipa cobrir uma pipa os jovens postam muito difícil muitos fazem com folha de papel fino você consegue fazer e cobrir você passando cola você cobre em uma e depois você cobre em outra e daí depois de coberto observe esse modelo aqui que nós estamos fazendo vou mostrar já para vocês como é vestido esse modelo como é esse modelo já no corpo da pessoa como ficaria mais ou menos e você vai ter ideia nesse modelo você vai perceber que aqui nós fizemos a parte de cima da couraça da armadura o detalhe da águia que os romanos usavam muito esses detalhes o detalhe da parte de baixo da veste observa então aqui você vai ter ideia e nesse vídeo vou mostrar uma foto também como ele ficou um outro desse modelo preto e nós temos a foto de um outro modelo aqui nós fizemos o capacete romano o capacete romano e está faltando apenas aquele detalhe de cima que aí a cor é opcional todos fizemos no papelão o capacete romano no papelão nós fizemos o capacete romano o que você vai fazer você vai pegar e você vai passar cola você vai passar cola você vai passar o modelo na cola para que ele venha ficar bem bem ajustadinho depois que você colar você vai cobrir todo esse detalhe do braço você vai cobrir tudo e depois você corta como uma gelete você vai cortar e aí você vai pintar depois que ele todo coberto como a parte do papelão você vai pintar a cor que você quiser é a matura é interessante que você vai escolher a cor você vai escolher a cor que você vai pintar a cor que você vai querer que fique a matura então já na ideia do capacete você já consegue imaginar na ideia do capacete você já consegue imaginar você pode colocar você pode formar um capacete de um herói que você admira esse herói usar um capacete isso para vestir do seu filho da sua filha na sua casa você vai ter uma ideia na ideia da armadura que nós fizemos um formato romano porque as vestes romanas se você observar filmes você vai ver que é como se fosse uma capa sobre a capa você vê que as armaduras devem ser esse modelo esse formato então nesse vídeo eu quero te ensinar eu quero te mostrar quem é possível eu quero te mostrar quem é possível então me serve com atenção mas vamos para usar o vídeo eu vou te mostrar essa armadura já vestida para você ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar aguarde que eu vou te mostrar agora a armadura só para vocês ter uma ideia mais ou menos de como ficaria observe mais ou menos vamos começar a passar cola só para você ter uma ideia uma cola de colégio mesmo uma cola dessa cola de colégio mesmo você vai conseguir comprar e cobrir papelão para não parecer ser papelão observe que nessa cola mesmo de colégio você consegue fazer colagem você pode estampar e espalhar a cola ó espalhe alguns pontos e aí você vai cobrir a parte do papelão vai cobrir a parte do papelão você vai conseguir vemos aqui ó que nós passamos um pouco de cola nós passamos um pouco de cola para poder cobrir o detalhe do papelão tá para que não parecesse ser papelão e até para ficar mais fácil quando você for pintar na pintura e tudo então ficaria bem mais fácil você vai medir você vai medir o papel para ver até onde você vai jogar a cola e você vai colocar a cola você vai distribuir a cola você vai distribuir a cola espalhar a cola quanto mais cola você colocar melhor vai ficar a colagem quanto mais cola você colocar melhor fica por isso que eu abri a cola para poder espalhar nela você só vai você vai gastar mais com cola mais com cola porque o papel fino é bem mais barato observa que você vai pegar o papel fino e colocar ele sobre o papelão e ele já vai ficar colado observe que ele já vai ficar colado observe que ele já vai ficar colado e aí depois você só cortar os modelos você só vai cortar esses detalhes aqui você só vai cortar esse detalhe então eu vou mostrar para você agora o modelo pronto eu estou mostrando para vocês como você vai fazer para cobrir o papelão para que não venha aparecer esse papelão eu estou mostrando para vocês agora eu vou mostrar para vocês como mais ou menos ficaria o modelo pronto para você ter uma ideia esse aqui é um modelo mostra um outro modelo observe aqui outro modelo observe esse modelo aqui vou mostrar para vocês um detalhe fizemos o escudo fizemos o protetor do braço aqui em cima nós montamos um detalhe o brasão o símbolo que os romanos usam esse modelo de capacete romano já é um modelo mais fechável do chão do modelo observe aqui está vendo detalhe da espada o detalhe tudo isso é criatividade que a gente vai tendo do nada vai ter ideia eu vou mostrar para vocês um outro modelo observe esse outro modelo de capacete esse aqui já é um outro modelo de capacete esse é um outro modelo de capacete observe que aquele capacete que eu mostrei para vocês é um modelo esse aqui já é um outro modelo aquele modelo já é um outro é um modelo mais fechado então é ao seu gosto eu quero mostrar para vocês quero mostrar para vocês que o mesmo papelão ou até com um papel mesmo você vai fazer a parte de baixo e aí você vê está montado com o soldado humano pode observar né então esse vídeo nós fizemos esse vídeo para mostrar para vocês que dá para ter criatividade né como eu falei no início do vídeo do lixo você consegue fazer o luxo é simples é o primeiro que nós fizemos com certeza na medida que nós vamos fazendo outros e outros vai ficar cada vez melhor vai ficar modelos cada vez melhores ou seja nós vamos nos aperfeiçoar mas já deu para ver que é possível quero mostrar esse vídeo só para vocês que é possível também você vai olhar esse vídeo e falar se eu fizesse eu faria o melhor mas antes de você assistir esse vídeo você não teria nem pensado na possibilidade de você fazer agora ao assistir o vídeo você já percebeu que você pode fazer e talvez até melhor mas a ideia do vídeo é que você venha entender que você pode fazer